Quando eu falo em Rússia, acho que o que vem à cabeça de vocês é... Se você acha que era assim há 100 anos atrás, você achou errado. A não ser que você tenha dito que não. Aí nesse caso, você achou certo. Bom trabalho. Mas vamos aos fatos. No início do século XX, a Rússia estava bem atrasada em relação aos seus pares europeus. Enquanto países como a Alemanha e a Inglaterra viviam os avanços causados pela Revolução Industrial, a Rússia preferia viver no passado. Um monarca absolutista governava o país, o czar Nicholas. Embora eu tivesse esse rostinho de modelo. Nicholas era um péssimo governante. Tinha pouco preparo, não tinha facilidade de lidar com crises e passava parte do seu tempo fazendo fotos... um tanto estranhas, assim. Grande parte das vastas áreas do país estava sob o controle de poucas pessoas e camponeses russos viviam sob o sistema de servidão, que basicamente era escravo com umas coisinhas a mais. Eis então que o nosso amigão Nicholas decide agir. Percebendo a formação de uma crise entre camponeses e seus mestres, o czar liberta os servos de seus deveres com seus mestres. Sim, sim. Muito legal, né? Muito bom esse tal de Nicholas. Não sabe nada, inocente. Tudo do do PÁ! Vamos dar uma lidinha aqui no contrato um pouquinho mais de perto. Parece que os camponeses vão ter de pagar pela sua liberdade com valores exorbitantes. Mas espera lá, pô. Eles recebem um salário ridiculamente pequeno. Eles vão ter que trabalhar pelo resto da vida deles para pagar... Nicholas, seu safadozinho. O constante progresso no continente europeu era algo que a população russa almejava. Os burgueses queriam a instalação de fábricas na Rússia para iniciar a industrialização e lucrarem, obviamente. E os políticos queriam mais liberdade política e divisão do poder. Todos esses grupos pressionavam cada vez mais o jovem imperador. Devido a falta de modernização da economia russa, os produtos nacionais passaram a desvalorizar-se frente aos que vinham do mercado externo, Com preços menores e muito mais competitivos do que os produzidos na Rússia Além do mais, a pequena economia russa Tornava-se cada vez mais insignificante No mercado das potências industriais europeias Percebendo que seu império estava à beira de uma crise financeira gigante Nicholas finalmente concorda em iniciar o tardio processo de industrialização do seu país De modo bem lento, as fábricas foram surgindo nas terras russas E a classe operária se desenvolveu Ah, a economia então começou a crescer, né? Não Veja bem, como todo bom monarca absolutista Nicholas e sua nobreza gastavam valores exorbitantes consigo mesmos Padrões de vida muito altos, várias festas E principalmente a grande incompetência da parte deles para poder gerir um governo Logo, embora a Rússia tenha iniciado o processo de industrialização A desigualdade ainda persistia de maneira forte A crescente insatisfação com as condições de vida no país Fez com que a oposição política crescesse E dentro desses partidos estava o careca favorito da esquerda Vladimir Lenin Vladimir Lenin era um homem fervoroso Ele buscava a instauração de um regime de esquerda na Rússia Sendo um político radical e muitas das vezes inflexível Causando inclusive uma divisão em seu próprio partido político Aqueles que, como ele, acreditavam que uma revolução armada e violenta Era a melhor solução para a Rússia Ficaram no lado bolchevique Que significa maioria em Rússia Já aqueles que optaram por uma transição de poder pacífica Formaram os mencheviques Que significa minoria em Rússia Enquanto todas essas brigas aconteciam Pobreza Disputos por poder Um grupo de operários decidiu buscar por mudanças Da maneira mais pacífica possível Pedindo educadamente Em janeiro de 1905 Uma multidão de operários, padres e pessoas comuns Marcharam em direção ao Palácio de Inverno do Imperador Para entregar algumas petições a Nicholas Em seu trajeto Os manifestantes iam cantando músicas religiosas Levantavam bandeiras E ícoles santos E o mais importante Estavam desarmados Ao se aproximarem do palácio A Guarda Real recepcionou eles da maneira correta Abriram os portões e deixaram eles passarem Ai meu Deus Mas é claro que não Eles só atiraram neles mesmo Pera, sério? Pois é A multidão foi massacrada Com o evento sendo nomeado O Domingo Sangreiro A população ficou furiosa Os políticos estavam furiosos E o Imperador estava pressionado Com medo de que a oposição pudesse iniciar uma revolução Pisar para poder tentar consertar A grande cagada que ele fez Matando aqueles manifestantes Cria o Duma Assim, a Rússia tornou-se oficialmente Uma monarquia parlamentar O que ganhou tempo para o governo Iniciar a contenção de opositores Excelente, Nicholas Agora é só não fazer besteira, cara Já está tudo sob controle A revolução Que? Peraí, que é esse ali na fronteira? Nicholas É, sou eu Por que eu estou vendo o trol alemão Na nossa fronteira, cara? Não Você o quê? Esse é um animal E daí que eles mataram o arqueduque na Sérvia? Meu irmão, é a Sérvia? Mas foda-se a aliança, cara Ô, Nicholas Na moral, você merece tudo o que está te acontecendo 1914 O arqueduque austríaco é morto na Sérvia A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia A Sérvia é aliada da Rússia E a Rússia é chamada para a guerra Em síntese A Rússia se viu do dia para a noite Uma guerra contra a Alemanha E contra a Áustria-Hungria Duas das maiores potências militares da época O exército russo, por sua vez, estava extremamente debilitado Com pessoal mal treinado Armas obsoletas E muita desorganização Que permitiu o rápido avanço das tropas inimigas pelo território russo Percebendo a fragilidade do governo Movimentos revolucionários começaram a eclodir pelo país Com cuponeses e operários entrando em insurreição contra o governo Os militares, temendo uma maior convulsão social Forçaram o Kizar Nikolaus a abdicar Colocando um governo provisório Composto de liberais e socialistas no poder Durante o governo provisório Nosso querido amigo Lênin Antes exilado Retorna ao país Com uma pequena ajuda dos alemães Que buscavam desestabilizar o estado russo Ao introduzir um agitador como Lênin E bem, foi exatamente isso que ele fez Insatisfeito com o governo provisório Lênin organiza um congresso Onde defendia lembras como Paz, terra e pão E todo o poder aos sovietes As agitações de Lênin e seus apoiadores Culminou com o golpe do dia 7 de novembro Que os operários e camponeses Sob a liderança de Lênin Tomaram o poder Os bolcheviques então tomaram uma série de medidas Como por exemplo A distribuição de terras Socialização dos meios de produção E estatização de bancos O primeiro ato mais importante do governo de Lênin Foi a rendição incondicional da Rússia para a Alemanha Que em fevereiro de 1918 Assinou um tratado com as potências centrais Entregando grandes porções de seu território Agora você deve estar pensando Tudo bem né Lênin tomou o poder Ele vai ficar tudo numa boa Vamos ver o que a gente tem para o próximo vídeo Senhoras e senhores Muito obrigado Se você que assistiu até aqui Deve estar pensando Que a nota de cara nova Eu queria antes agradecer Pelos mil inscritos Agora tem mil e trinta Cara É muita coisa É muita gente acompanhando O conteúdo O meu trabalho E bem No mais é isso Espero continuar ajudando Cada um de vocês E trazendo sempre O conteúdo Para poder melhorar A aprendizado de história Que é uma artéria tão boa E tão legal de se aprender No mais É isso aí Vou voltar Com mais frequência Conforme havia prometido E bom Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí E aí